Olá pessoal, Leona Oliveira do canal Plantas Vida Verde com mais um vídeo. E o vídeo de hoje é para falar das eufóbias. Já estão todas replantadas, estão ali se recuperando dos machucados, mas antes quero mostrar para vocês essa lindeza que vai florir pela segunda vez. Agora está vindo duas flores. A primeira vez foi só uma flor. É o cacto corifante elefantides. Está lindo, gente! A primeira vez que ele floriu era um vaso bem pequeno, agora está em um vaso bem maior, bem mais espaçoso. Está cheio de mudinhos. Olha, já tirei uma. Já está aqui, enraizada, bem lindinha. Tenho foto da primeira floração lá no meu Instagram. Quem desejar ir lá, fazer uma visita, conhecer. Tem bastante foto das minhas prantos. Olha, muitas mudas. Do outro lado também tem. Aqui tem essas duas maiores. Estou pensando em retirar para as outras menores desenvolverem melhor. E aqui também já tem esse outro que eu quero mostrar para vocês. Ele está sempre florindo, sempre. Faz muitos meses que ele vem florindo direto, em uma flor atrás da outra. Olha, ele é lindo. Também está cheio de mudinhas. Cheinho, cheinho. Olha isso. Vou tirar as maiores para fazer novas mudinhas. Gente, vamos ali olhar as eufóbias que estão ali na outra parte. Aqui é o cantinho dos cactos. aqui é o cantinho dos cactos. Tá bom? Vamos lá. Não é lindo? Lindo, lindo. Então, pessoal, aqui está as eufóbias. Já estão todas replantadas. Olha, elas são um pouco inclinadas porque foi assim que elas cresceram. A maior, que já estava com 1,60m de altura, perdeu a ponta com o impacto da queda. Olha que dó. No outro vídeo, parecia tudo ok, né? Tudo bonitinho. Mas estava presa só pela uma pelezinha. Quando movimentou com ela um pouquinho, caiu a ponta da eufóbia. Está aí um machucado. Também na lateral, um grande corte que atingiu a borda de outro vaso. Então, precisou, gente, de 4 sacos de terra, cada um com 25 kg. E esse substrato contém areia, carvão, humus de minhoca, esterco bovino e farinha de osso. Essa terra preta que eu compro, ela vem com uns negocinhos, é serraz. Eu acho que é serraz. Ela é uma terra leve, eu gosto bastante. Sempre usei ela e sempre dou certo. Minhas plantas desenvolvem muito bem. Só que eu quero mostrar para vocês os machucados com mais detalhe, né? Mais de perto. Então, eu vou filmar bem de pertinho para vocês verem os machucados dela. Eu vou filmar bem de pertinho para vocês. Eu vou filmar bem de pertinho para vocês. Eu vou filmar bem de pertinho para vocês. dessa vez mais. Eu vou filmar bem da minha Chao Beniano. Eu vou光ar bem de pertinho para vocês. Eu vou filmar, assim, burindo curtir para vocês verem filmaram de notícias. Eu vou filmar bem de pertinho para vocês verem muitos lugares. Ficou no molhado Aí deu aquele pequeno apodrecimento ali naqueles dois bracinhos Vou mostrar aquele canteirinho ali pra vocês mais de perto Que eu já coloquei plantinha nele, gente, olha só Aqui está esse canteiro de pneu, antes era o cantinho da árvore Uma amiga deu uma ideia de eu colocar a isofóbia aqui Mas eu não quis colocar porque essas isofóbias, elas crescem muito, desenvolvem muito Se eu colocasse ela aqui no pneu, ia atrapalhar de eu passar pra cuidar ali das folhagens Antes, quando tinha árvore, eu não conseguia passar, as folhagens viviam empoeiradas Não conseguia cuidar delas direito Então eu achei melhor colocar essa plantinha que ela desenvolve Mas ela não cresce muito pra cima, né? Ela vai só enchendo E vai facilitar a minha passagem aqui, ó Você vai fazer lá no pé também, ó Você vai conhecer outra parte E vai ser saveigitada E dinope Veneno Você vai conhecer pra mim Você vai ver É mesmo, você vai conhecer algumas coisas Não tem пу sophomores Eu sou ela Se você vai conhecer Você vai conhecer Que 지금은 Você 튀ist Uma Na Usher view E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.